Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Apareci novamente, vim trazer pra vocês a montagem dessa festa na caixa que eu achei lindinha, tá, gente? Como vocês podem ver, o tema é vandinha, sim, antes que eu esqueça, vou tá deixando aqui o meu Instagram na descrição do vídeo, gente, vamos lá no meu Instagram, que eu estou atualizando vocês de tudo lá, tá? Tô postando passo a passo de bolo, tô postando receita de bolo, tô postando tudo, tá? Então, vamos lá, vocês vão ser muito bem-vindos. Então, vamos voltar aqui pra o que interessa. Tamanho dessa caixa é 35, aqui na minha cidade eu compro, eu chego lá e falo assim, eu quero uma caixa pra torta. Aí, é essa caixa aí mais alta, tá? Tem caixa pra salgado e tem caixa pra torta, essa é de torta que é mais alta. Vocês podem ver, eu já tenho aqui, ó, tudo cortadinho, isso aqui eu mesma monto, tá, gente? No meu celular eu faço a montagem e mando pra menina imprimir, eu mesma corto e eu mesma colo, eu mesma faço a montagem da caixa, tá? Nesse caso dessa caixa, a cliente mandou apenas pra mim o tema que ela queria e me deu carta branca, tá? Você falou que eu podia fazer do meu jeito, do jeito que eu quisesse, então eu fiz assim, que eu achei que ficou bem bonitinha, bem detalhada, tá? E ficou bem arrumadinha a caixinha. Eu já acompanho o aniversário de Cecília desde o primeiro mês, tá, gente? O mês do aniversário de Cecília quem fazia era eu, um aninho de Cecília quem fez foi eu, dois anos e três anos. Eu só não fiz quatro anos porque eu tava morando em Brasília. Então, ó, terminei a parte de fora da caixa, aí venho pra parte de dentro, tá? Aí eu venho colando aqui também, ó, cola de papel, né, como vocês podem ver, eu venho colando com cola de papel e fica super seguro, tá? Aí colei aqui também, isso aí que vocês estão vendo é papel fotográfico, tá? Tanto fora da caixa como dentro é papel fotográfico, tá? Como eu falei pra vocês, eu mesma monto no meu celular, num aplicativozinho que tem no meu celular, E eu mando pra menina imprimir e eu mesma corto. Aí vim aqui, ó, colocando esse papel pra dar uma cara bem bonita na caixa, tá? Pra ficar mais infantil. Aí, logo em seguida eu vou pra o meu... pra começar a decoração do meu bolo, tá, gente? Isso aí, a decoração da caixa, eu fiz durante a noite e durante... no outro dia eu decorei o bolo, tá? Isso aqui já é no dia seguinte, tá? Que eu estou decorando o bolo. Como vocês podem ver, o bolinho é pequenininho, tá? A massa dele é toda chocolate, só tem duas camadinhas de recheio. Geralmente, como vocês sabem, nos meus bolos eu uso três camadas de recheio, tá? Só que como é uma festa na caixa, o bolo tem que ser menorzinho, porque senão não iria caber na caixa, tá? Então eu uso um bolinho menor. Então só precisa duas camadas de recheio pra não ficar tão enjoativo, tá? Aí, o que é que eu fiz? Espatulei o meu bolo, alisei ele todinho, depois eu vim com a espátula de textura e vim fazendo essa texturazinha aqui, ó, na lateral. Depois eu começo a alisar aqui na parte de cima e é aquele mesmo processo que eu faço em qualquer outro bolo, tá, gente? Eu vou fazendo assim, vou alisando até ele ficar da forma que eu olhe e que eu goste. Essa corzinha que eu estou usando aí é o lilás, tá? E o glitter também é lilás, só que eu fiz o bolo no lilás clarinho. Aqui na câmera, vocês enxergam como se tivesse meio azul, tá, gente? Mas isso não é azul, é lilás. Aí eu vim aqui com glitter lilás também e vim borrifando aqui em cima e logo em seguida eu vim colocando o meu topper, tá? Esse topper também fui eu mesma que montei e a menina imprimiu. Eu corto e eu mesma colo nesses palitinhos transparentes, tá? Aí vim assim, ó, aí o bolinho ficou assim. Aí eu vim aqui, ó, passei uma linha embaixo do meu bolo pra desgrudar, porque eu teria que passar pra aquela outra, aquele outro recipiente ali, ó, pra aquela outra forma, tá, de torta. Porque como vai na caixa, não tem como colocar nessa, nesse cake board não, tá, gente? Que não, não cabe. Aí vim, tive um pouquinho de dificuldade, mas consegui, ó, deu certo. Saiu um pouquinho ali, mas eu consertei, ó, aqui fiz só um pedacinho de bolo. Eu só tirei esse pedacinho de bolo e pronto. Aí o nosso bolinho já ficou assim, ó, só fiz tirar aqui, ó, e ele já ficou prontinho. Logo em seguida eu vim decorar os meus cupcakes, tá? Foi chocolate também, a massa foi todo chocolate e o recheio de chocolate é a pedido da cliente, tá? Aí vim, coloquei esses dois tupezinhos aqui, ó, e os meus cupcakes já ficaram assim, ó. Aí agora a montagem. Vim, coloquei o bolo, brigadeiros, tá, gente? São seis brigadeiros. Aí coloquei suquinho de laranja, um nescau, dois cupcakes. Aí aqui, ó, o copinho. Coloquei, é, dez bolinhas de queijo e dez coxinhas, tá? Foram vinte salgados no total. E dois chocolates, tá? E coloquei também esses dois bombons, esses dois sonhos de valsas. Só que deixa eu falar pra vocês. E o resultado foi esse aqui, ó, espero muito que vocês gostem. Gente, aí quando a cliente vem buscar esse bolo, é, eu não mandei esse bolo aí dentro da caixa não, tá? Eu retirei, ela levou o bolo separado, porque se levar o bolo assim dentro da caixa, esses outros itens vão bater no bolo e vai danificar. E o bolo vai chegar lá na casa dela todo danificado, tá? Como vocês viram, ó, danificou um pouquinho aqui, mas eu vim com um pouquinho de glitter. Eu vim com um pouquinho de glitter, tá, gente? E eu consegui consertar aquele pouquinho lá que danificou. É importante vocês se atentarem a isso, tá? A cliente leva esse bolinho separado. Quando chegar na casa dela, ela coloca novamente dentro da caixa, tá? Pra não correr o risco do bolinho danificar. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Beijos!